Fala aí nação Alviverde! Como estão indo vocês galera? Leandro novamente aqui na área com mais um giro de informações atualizadas sobre o nosso amado e querido Palmeiras. E já vou logo adiantando o pessoal, que tem jogador novo de saída do nosso verdão. Mas antes de continuar, já peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para se manter sempre muito bem informado. Com o título encaminhado no Brasileirão Série, o Palmeiras pode perder muito em breve uma de suas peças do elenco para a temporada de 2023. Segundo rumores, clubes da Europa avaliam a contratação do zagueiro chileno Benjamin Kucevic, de 26 anos, considerado a quarta opção para a zaga no time de Abel Ferreira. Segundo alguns jornalistas, Kucevic estaria propenso a aceitar uma proposta vinda da Europa, a fim de ter mais oportunidades de entrar em campo. Nesta temporada, o chileno atuou em apenas 16 jogos somando as participações no Paulistão, na Libertadores, no Brasileirão e na Recopa Sul-Americana. Considerado reserva de luxo, Kucevic concorre diretamente com outros três atletas no setor. Isso porque, para a posição de zagueiro, o técnico Abel Ferreira tem escalado nas partidas o paraguaio Gustavo Gomes, capitão da equipe, e alternado entre Luan e Murilo para a segunda vaga. Se concretizada a negociação com outro clube, Kucevic encerrará a passagem após dois anos da sua contratação junto à Universidade Católica, realizada em novembro de 2020. Neste período, Kucevic disputou 43 partidas e ganhou vários títulos de expressão, como por exemplo duas Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa. Mas me diz aí você torcedor palmeirense, Kucevic merecia mais oportunidade como titular no time de Abel Ferreira, ou você acha melhor mesmo, ele ser negociado? Deixe aí, nos comentários, a sua opinião sobre esse assunto, vou ficando por aqui, para mais informações sobre o Palmeiras, é só você clicar em algum desses cards que estão aqui na tela, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.